Bom, essa história aconteceu quando eu ainda era menina na escola. Eu tinha um grupinho de amigas, nós éramos muito próximas, muito legais, mas essas meninas, elas tinham o hábito de praticar muito bullying com as outras crianças, assim, ria sempre do cabelo, ria sempre da roupa, e eu não gostava dessa atitude, eu sempre pensei ao contrário, eu sempre acreditava que essas pessoas que já se sentiam inferiorizadas precisavam de palavras de estímulo e de apoio, porque essa foi a educação que a minha mãe me deu em casa. Mas enfim, eu gostava bastante dessas minhas amigas, porque era o grupinho mais popular, todo mundo gostava delas e a gente se dava bem também. Até que teve um dia que entrou uma menina nova na escola, ela era bem gordinha e bem tímida, e eu fui falar com ela para dar as boas-vindas, e eu descobri que ela gostava de uma banda que eu também gosto, e isso fez a gente se conectar muito, e a partir dali eu passei a ser amiga dela também, comecei a falar com ela, só que quando eu quis convidá-la para participar do nosso grupo, para nós andarmos juntas, as minhas amigas viraram e falaram, tá louca, claro que não, mas por quê? Porque ela é feia, olha a cara dela, olha o corpo dela, mas tipo, velho, e daí, entende? Ela é muito legal, mas as meninas não quiseram saber. Visto que eu não consegui juntar o grupo de amigas junto com essa novata, eu comecei a me dividir entre os grupos, então eu ficava ali com as minhas amigas na sala de aula, mas na hora do intervalo eu queria ficar com a novata, porque a gente ia falar sobre a música nova, sobre o clipe, sobre o cantor que era lindo, sobre a cantora, sabe? Então eu gostava dessa vibe. Até que teve um dia que eu cheguei na escola, e essa menina novata estava com muita raiva de mim, ela estava com a cara fechada, assim, muito brava comigo. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu cumprimentei e ela nem olhou na minha cara. Quando eu falei com o meu grupo de amigas da sala de aula, elas também não quiseram falar comigo, elas começaram a me ignorar total, e começaram ainda a mais, digamos, a mais desenvolta do grupo, né? A que fala pelo grupo, a liderzinha, ela, tipo, estava me olhando meio com aquela carinha de sarcasmo, sabe? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia o que que era. De repente, começou a aula, e a diretora me chamou na sala dela. E eu falei, ué, o que que aconteceu? Cheguei lá na sala da diretora, e ela me mostrou uma carta, escrito assim, Querida novata, você é uma menina muito feia, você é muito gorda, a sua boca fede, tipo, velho, tipo, descascando e desmerecendo totalmente a novata. E no final estava escrito, assinado com o meu nome. E eu falei, não, mas não foi eu. E por incrível que pareça, era a folha do meu caderno, era escrito com as minhas canetas coloridas brilhantes, e, cara, a letra estava muito parecida com a minha. Mas não fui eu que escrevi essa carta. E eu falei para a diretora, mas não fui eu. E a diretora falou, olha, eu vou ter que te dar uma advertência, porque o que você fez é bullying, não pode ser feito isso aqui e tal. Na minha escola, a gente tem psicólogos, a gente tem pessoas que atendem os alunos, mas eu falei que não tinha sido eu. E como a diretora não acreditou em mim, eu cheguei em casa, e falei para ela, eu falei para a diretora, que eu queria levar a carta embora para casa. Porque eu queria mostrar para minha mãe, já que ela não ia resolver o problema do jeito certo, e colocar todas na sala de aula que poderia ter feito isso, e eu levaria a culpa sozinha, então eu ia levar a carta para minha mãe. E ela pegou e falou assim, ah, mas você vai mostrar? Então faz o seguinte, fala para sua mãe vir na escola. Falei, tá bom. Mas no mesmo dia eu cheguei em casa, eu cheguei perto da vida, já cheguei muito brava, e minha mãe, o que aconteceu? E eu não estava conseguindo nem explicar para minha mãe. Eu fui falando tão rápido, que eu fui embolando assim, totalmente o que tinha acontecido. Minha mãe me sentou e falou, filha, calma. E eu fui e falei, mãe, entrou a menina novata, sem assado, e contei a história que eu contei para vocês. E a minha mãe falou, vamos na escola. No outro dia, eu fui cedo e cheguei lá na escola. Só que a minha mãe tinha ligado à tarde na escola e pedido para a mãe das minhas colegas também irem na sala de aula, tanto a mãe da novata, quanto a mãe do grupinho de amigas. E quando chegamos no outro dia, estavam todas as mães na sala da diretoria. E ali a gente começou a discutir, né? E aí mostraram a carta, né? Mostrou e eu falei, eu falei, gente, é a folha do meu caderno, é a minha caneta, parece muito a minha letra, tem o meu nome, mas não sou eu. Aí eu virei para a menina novata e falei para ela, cara, eu adorei a sua amizade, você gosta do mesmo grupo que eu, você, a gente faz isso, a gente faz aquilo, eu te queria que você entrasse para o grupo, que você entrasse para o grupo das meninas. E aí as meninas começaram a falar, nunca que ela vai entrar para o nosso grupo, que não sei o que tal. Enfim, resumo, as meninas pegaram a folha do meu caderno na hora do intervalo, pegaram a caneta, escreveram a carta, entregaram para a professora, a professora entregou para a diretora e as meninas do meu grupo falaram que achou um absurdo o que eu escrevi para a menina novata e estavam me denunciando porque o que eu tinha feito era muito feio. Tipo, ela assumiu aquilo na minha cara, sabe? E o resumo da história foi, a novata queria muito continuar sendo a minha amiga, mas eu acho que a mãe dela proibiu ela de falar comigo, então ela nunca mais foi a mesma comigo, ela nunca mais quis ser minhas amigas. O grupinho de meninas também nunca mais quiseram contato comigo, e eu também não queria ir em contato com aquelas meninas escrotas, ridículas, que acabaram, acabaram tipo, me colocando na posição que não existia e o pior, eles me trocaram de sala, que mexeu completamente na minha nota, que interferiu completamente nos meus estudos, me deixou completamente abalada. Graças a Deus, era final do ano e eu pedi para minha mãe, para minha mãe me trocar de escola, porque a diretora também ter duvidado de mim, sabe? Foi muito ruim, eu me senti muito mal dentro daquela escola e hoje eu não tenho contato nem com a minha amiga tímida, que era super legal, e nem com aquele grupinho de amigas que de fato, eu também não queria ser amigo delas. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história super delicadinha, bem rapidinha, mas bem legal, exatamente pelo conceito que essa menina tem de uma boa criação, de não praticar bullying, de enaltecer pessoas que já tem a estima baixa, de receber bem pessoas que chegam na escola, sabe? Infelizmente, existe o bullying, bullying também é crime e infelizmente, o bullying na escola está ligado com o bullying doméstico. A maioria das crianças que sofrem bullying dentro de casa praticam bullying na escola, entende? Porque ela quer descontar a raiva que ela vive dentro da casa dela em alguém. Não é generalizando, mas a maioria dos casos é assim. Hoje eu convido você que está praticando bullying a se analisar, o seu comportamento é um comportamento que quando você crescer ele vai ser desvalorizado, então aprenda a valorizar o próximo para você ser valorizado também. Parabéns para essa mãe que ensinou essa filha a falar a verdade, a crescer, a fazer outras meninas crescerem também, a trazer todo mundo para um lugar onde se sinta bem, onde se sinta aceito e é isso que o conceito do vídeo traz hoje para nós mães aprendermos a passar isso para os nossos filhos. Então se você também já passou por um bullying, deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.